Oi! O que foi, Thais? Foi seu negócio ali, mas eu acho que é zoeiro deles. Foi o que aí? O que que ele falou? Falei lá, tem um negócio lá, acho que eles estão zoando. Vocês vão te trollar, tá? Vão te jogar lá. Ele está com câmera? Não sei, não vi, eu estava deitado aqui. Oi! Mano, tem um negócio aqui. Parece uma mala. Hã? Parece uma mala, boiado. Oxe! Vai lá. O que que lá? Hã? Me buscar, você vai lá buscar? Pera aí, mano, o que é aquilo? Olha, de onde que veio? Pera aí, de onde que veio? Nós estávamos descendo aqui. Eu estava olhando e ia pegar o bote para dar uma voltinha. Olha lá. Ô, Thais, vem cá. É verdade? É, tem alguma coisa ali, ó. Vem cá. É verdade? Olha lá. Olha lá. Está boiando. Escuta, escuta, ó. Escuta. Testando? Tem alguma coisa lá. O que que é aquilo? O Ed falou que parece uma mala. Parece uma mala. Parece uma mala. Parece uma mala. Vamos pegar, vamos pegar, velho. Quem tem coragem de buscar? Tira no dois ou um. Tira no Pô, seis, três. Ah, eu não vou não. Tira dois ou um vocês aí. Ah, eu vou não. Vai, para ou ímpar? Pá. Ímpar. Quem ganhou? Henrique. Nossa, que barril. O Henrique ganhou? Quem ganha vai ou fica? Não. Fica aqui, ó. Quem perde é quem vai, ó. Ué, ele tem o jacaré. Mas e se tiver algum jacaré? Vai rápido, né? Não dá nem sentido o jacaré olhar para você. É melhor você ter se lascado que eu. Vai! Não! Vamos lá, o Hélio. Que porra que é aquilo, velho? O Hélio está atrás de você. Corre, o Hélio. Corre, o Hélio. Será que tem ideia lá, hein? Então. Será que tem alguma coisa? O que é isso? Será que é? Não sei, Tiago. O que será? O Hélio, olha a mala. O Hélio, olha atrás de você. Não, pá. Vai pegar. É a mala mesmo? É. Desse tamanho, velho. Mas de onde que veio isso aí? Vocês viram? Não. Está nesse som aqui para pegar o barco. É. Vai ver ela boiando. Mas a hora que o Neveu, ela está mais longe. Essa daqui não fabrica mais nunca. Essa daqui não fabrica mais nunca. Essa é antiga, né? É. De cor, ó. Traz aqui para cima aqui. Vamos ver. Frio do barco. Será que tem dinheiro? Então. Será que tem ouro? Não sei, cara. Eu vou abrir, hein? Quando tiver bicho. Então. O que é isso aí? Ah, vai. Tem que abrir para ver o que tem, né? Quer que eu abra? Eu abro. Como que eu abro isso? Quer abrir? Olha aí. Está gelada a água? Tem mais nada boiando aí, não? Tem mais nada boiando aí, não? Tem mais nada boiando aí, não? はは. Ah… Será que vocês viram boiando mais ainda? Tem mais de dentro. Será que não vi? Tem. Será que não emboeou mais nada aí e vocês não viu, não? Ai, que frio que eu estou. Vai estragar tudo, hein? Ai, que nojo O que tem dentro? Hã? Garrafa Ó, o zíper não abre, ó Rasgou a bolsa E não abre o zíper Garrafa? Não sei quanto tempo tá dentro da água aí Aí não ia ficar todo Ai, cortei aqui Oxe Achei que ia ter um monte de coiseira aí, velho Quem jogou isso aí? Mano, veio de onde? Será? Quase que eu fui mordido pelo jacaré à toa, hein? Ah, que bolsa, mano Eu achei que tinha dinheiro, ouro Será que não tem nenhuma mensagem, assim, sabe? Documento Nada, 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 velho E, antes, é bem velho, ó Porque, ó, a cor, ó Tá vendo? Aham, tá desbotado Desbotado, velho Ixi Eu tava tirando mó cochilo na rede Vocês me acordaram pra isso, velho Ah, mas é, não, eu sabia o que era Eu achei que vocês iam me trollar Mas aonde será que veio isso, velho? Então, cara Isso aqui é estranho Que pra ela não tem nada, ó Lá é o rio, que vem o rio pra cá Literalmente lixo Isso daqui Será que veio lá da ilha assombrada? Será, velho? Será, velho? Estranho, né? Estranho, velho, né? Não pode jogar de novo? Não, não pode jogar Lixo Jogar fora Jogar fora Que bolsa Tinho, hein? Será que não tem mais nada ainda, velho? Não sei, mano Mano, sabe o que a gente tem que fazer? É A gente tem que ir lá naquela ilha, mano Se essa mala veio de lá É porque alguma coisa tem lá Então Alguma coisa tem Não ia ter só uma mala lá Será que tem alguém observando nós de lá? Então Você acha da gente tentar ir lá? Ah, velho Mas ela tem aquela lenda cabulosa Eu não sei lá Ainda mais com esse barquinho furado Mas se a gente for de dia? Vou cair a noite, velho Tem dois coletes ali, né? Que você falou Mas vai faltar um Mas ele tá com dor no braço, lembra? Olha lá, ele tá com dor no braço, ó É, aquele machucando a lenda Ele não pode fazer nada de força Não tem ideia esse negócio misterioso Não tem nada Eu tô tentando olhar Eu tô tentando olhar no rio Pra ver se vimos alguma coisa Não tem nada Tem uma garrafa pet lá, ó É, bem lá, ó Pode ter subido, né? De baixo pra cima, né? É, pode ter subido Será? Se tiver um cadáver embaixo Se tivesse ouro Mano, não sei Não sei da onde pode ter É, pode ter perto, irmão Fica de ouro E a gente vai na ilha lá, hein? Caraca E do nada Você viu que tava ali? É, nós veio aqui Pra olhar pro barco, né, Henrique? Eu vou mandar uma roupinha Eu vou voltar Tirei meu cochilinho, cara Lá na rede Tá doido? Cochilinho Que que adianta ela acordar Diz que acordar seis horas Acordar no meio-dia com água E pra volta dormir de tarde? Vamos ficar esperto Vamos ficar ligeiro Vamos ver Se aparece alguma coisa De onde que tá vindo Fechou? Beleza Mas igual, Thiago Se vier Se essa mala veio da ilha Alguma coisa Tem na ilha, velho Alguma coisa A mala não ia vir sozinha E por que tem uma mala? Galera, aquela ilha lá Aquela ilha lá Ela é assombrada, ó Aquela ilha lá E a gente vai Vamos lá Pra investigar Vocês tem coragem De andar com o barco mais Assim, ó Vai que existe mais casas Mas o barco E se o barco afundar? Então Porque pode ser Que existe mais casas aí, né? Então É mesmo, né? Porque é na beirada do rio aí É, mas né? Vamos sim, ó Sei lá, hein Cabreiro, né? Então, agora É, agora Vem de onde? A mala veio de lá Vocês viram de lá? De onde veio? Ela tava ali, ó Tipo, do lado da ilha Do lado de cá Entendeu? Ela pode ter vindo Descendo do rio Ou da ilha Da lateral da ilha O rio faz assim? Ou faz assim? Não, ele vem de lá pra lá, ó Ah, ele vem de lá pra cá? Desce pra cá Como você sabe? É só você, a minha maré, ó Tá descendo Será? Será? O que você acha, Henrique? Não faço ideia Mas ele tá dizendo, né? Se ele tá dizendo Vamos jogar ela O cara estudou pra isso, né? Olha lá Vai, vai Arrumou confusão? Galera, comecei a gravar Porque eu achei que os caras Iam me trollar Mas foi muito misterioso Encontramos um Algo misterioso aqui no rio Aqui, ó Uma mala, mano É estranho, velho Vou meter fogo nisso aqui Sei lá Não, joga no lixo isso aí, cara Não, joga no lixo Joga no lixo isso aí E... Vai que aparece mais aí? A gente vai ficar esperto Porque, não sei, cara Bem na minha cabeça Que pode ser alguma coisa Ou alguém Lá da ilha Lá que... Mandou Tá vendo a gente Vigiando a gente aqui, ó E essa ilha aí, ó Ela... Ela não tem acesso Ela é no meio do rio mesmo Então, pra ir lá Só de barco, hein, velho Só de barco, mano Top ir lá? Vamos, velho Vambora Top ir lá, Henrique? Vamos Vamos lá, mano E, ó Galera É assombrado Eu vou contar a história Vou contar a história pra vocês A gente indo lá, hein Eu tenho que tomar banho Ó Joga isso aí fora Ai Desce o dedo no like aí, galera Estamos aqui, ó Ó o nosso barco furado aqui, ó Que nós vamos pra lá Esse é o nosso barco furado Encontramos Achamos esse barco E a gente vai estar indo Com ele Lá pra ilha assombrada Lá pra ilha assombrada